Ah, que é isso, sapo? Não me diga que não pode localizar esse tal crânio. Eu sei que ele é de outra ganguezinha, mas os delinquentes se conhecem. Além disso, eu paguei muito dinheiro pelas informações do Babi. E fiquei sem nada. Alô? Sapo! Ida por cima de Ligou, esse bandido! O que você tem, mãe? Fui-se, maldita traidora! Você me traiu! Você foi falar pro Rafael que eu tinha achado o filho dele? Foi isso que você falou? Pra se fazer de boazinha? Ele indo te expulsar da cria? Você vai me pagar, Olivia! Você vai me pagar! Você não vai mais arruinar a minha vida! Solta ela! Pode ir, Olivia. Rafael, eu... Eu te suplico. Pelo que nós já fomos um dia. Rafael, me dá outra oportunidade. Eu prometo que... Que eu vou encontrar seu filho. Seja como for, eu juro... Eu juro pela Alessandra. Nunca mais fale o nome dela! Chegou o seu fim, Paula. O que quer dizer? Que quero que saia imediatamente da minha casa. Você tá me expulsando, Rafael? Estou sim. Eu? Isso mesmo. E nunca mais quero ver você na minha vida! Não faz isso! Espera! Espera, me escuta! Espera, Rafael! Rafael! Não, não! atnas pra ver, eu fiz o meu aço! Você vai ver em mim! E eu... E eu... Eu...